Tô aqui, trocar de blusa, tô em truvo né, é, eu respawnei, eu subi pra cá, é truvo, é, opa, eu tenho um par, eu tenho um parreio aqui perto, caralho, tá alto, ah, tá pro caso, tá alto pra cacete velho, eu tô no servidor Vanilla, não é um oficial, oficial não, mas, é Vanilla né, acho que só tem mod de administração cara, se eu não me engano tem uma parça, caraca velho, tem uma parça nessa, é, tem uma, tem uma parça nesse, nesse trem aqui né, mochilinha, ah, eu quero passar no meu, tem um sol aqui, fala pra mim que tem um sol, não tem velho, ah, não tem nada aqui que me interessa, ó, tem plaza, cercaram a escada, bom, vamos lá no meu abrigo lá, tá bem, bem perto na real, eu já deixei tudo pronto, eu saí pra tretar, eu acabei morrendo, mas eu deixei tudo pronto aqui já, pra me facilitar né, ah, não é um aprico, eu falo aprico, mas um parrio, ah, agora é lembrar onde que tá né velho, aqui ó, vamos pegar, achar o que nos interessa, essa pistola eu vou deixar ela, as munição eu vou levar, comidinha, mais munição, o pente, o kit, ah, eu não vou levar comida, porque eu já, respawnei, eu comi uma lata de atum lá embaixo, e comi algumas frutas, então, creio eu que vou tancar um pouco né, mas, eu tenho 10 granatas, 8, 10, então, acho que vai tá pra raitar lá velho, vambora, e as caixas tá com bala, talvez eu tô com terceira pessoa né, porque, pra variar um pouco né, eu sempre traco em primeira, machadinho, eu não olhei né, aparentemente, não tem nada aqui, ok, não dá pra ver, ah tá, dois portão, tem parraca, um barril lá perto daquela parraca azul, não sei velho, fecharam a, que barulho esse, dois, fecharam a ponteira e a escada, tem um outro, tem zumbi, ah, que fecharam, que merda velho, por cima tem como pular, acho que não né, porque ali ó, tá, vamos estourar então, pra onde que eu vou correr aí, bora, 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 primeiro portão já foi, nossa velho, tipo, eu fico receoso, de chegar perto, tem mais um, caraca esse tanto de zumbi velho, mano, tá doido velho, os cara tem zumbi de estimação ali, ponto no horário, porra, que isso, mano, mano, que isso, o zumbi virou homem aranha, tá, aqui não tem nada, coisa, eles tão bugando, hum, a cora ferrou em, a cora ferrou, a cora ferrou, preco, não tem um preco velho, que eu tenta fazer um esquema, não, que demora, caraca velho, mas acho que vai tá, eu quero fazer um escatando essa torre, e pular lá pra dentro, aí pra sair, eu acho que tem parede ali, aquele lado direito ali ó, acho que se ele, se ele acha que é uma parede, aí a gente vai e sai por baixo, mas eu acho que não tem loot aqui velho, por ser, sei lá, pequena, sabe, eu acho que é fake, mas, falha o risco né, falha o risco, não lembro quantas torres é, tem pouco que eu não construo, passo aqui no, bora, demora demais aí pra tirar isso, caraca velho, eu não vou fazer muito corte no vídeo, pra, não ficar muito chato, sabe, aí, será que esses preco, dá pra fazer o que a gente quer? primeiro andar, se eu não me engano né, aí, foi, pular no lado aqui ó, foi, 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 tamo dentro, aqui ó, eu achei que ia pegando o, o que tem de valor fi, a gente não tem ninguém velho, então eu já vou, vamos comer isso aqui rapidão, nada, nada aí, acho que eu passo o fake hein, nada, cuidado com a armadilha, aqui também acho que tem nada ó, tem nada, tá, é pra lá, puxa a arma, carrecar a arma, nada vez, sério isso, pô, o jogo me ajuda aí né, aí achamos, opa, coletim, capa corca, munição de AK, vamos pôr, leva, AK, AK-74 aqui ó, tem munição velho, putz, aí não né, não acho que tem, caraca galera, tem muita coisa velho, eu achei que não é, nossa senhora, comidinha pra nós, preguem pra fazer abrigo, tá, no nosso saco não tem nada, ó, cabe outra K aqui, não cabe velho, hum, tá, vou levar o mais importante, eu volto pra buscar o resto, vou focar em comita, eu falo assim, estou aquele de comita ali, que eu sempre tô precisando ó, tá, vamos abrir aqui ó, falta tirar só essa parte agora, falta aquela parraca azul lá, mas eu já vou abrir aqui, caso alguém logar aqui, a gente já meteu o pé, sabe, tô querendo levar, mais loot velho, mas eu não sei, não sei, o machado, tá, deixa ele aqui por enquanto, já sei, já sei, já sei, já sei, já sei o que que eu vou fazer, confia na cal, confia na cal, confia na cal, vou esconder as armadas aqui, e vou pegar mais, que saca, frente eu vou deixar aqui alguns, freco, que casca estamina, tá, vamos lá, não, caraca, bosta, como que vamos, falta a parraca azul né, bora, bora, eu não vou pegar essas caixas, que vai demorar pra cacete, caraca velho, é a AUK, mano, é arma nova, caraca velho, ó, recuperamos uma granadinha ainda, caraca, 5 granatas aqui embaixo, 6 granatas, mano, nice, caraca velho, SKS aqui também ó, caraca velho, mano, filé demais, aí, eu peguei essa arma no day one, só que eu morri, tinha um camper miserável lá, me camperando, tá, danificado, ah, é assim que eu peguei a arma eu morri, cara, me deu raiva demais, aí, tá, purificador, vamos tacar fora, cara, esse mel, esse mel aqui, eu quero levar, cara, tá, acho que só esse que tá bom, né, eu vou levar a mozinha no lugar da SKS, tá, tudo pra fora, talvez eu vou tocar e levo mais alguma coisa, mas, eu não vou prometer não, viu, não vou prometer mesmo, o que que eu vou tacar fora, velho, faca, tá nice, tá nice, chegou, tirou tudo, nice, eu vou levar lá pro meu apriculo lá, e é isso, a IT foi muito bom, velho, eu nunca, nunca tinha jogado com isso aqui, eu achei aquela, outra, o que normal lá, aquela, ruimzinha lá, com a mira ruim, mas isso aqui, velho, colocar uma mira nela aqui fica nice, fecha, caraca, eu fiquei pux, olha lá, tá, eu vou esconder minhas coisas ali, acho que eu vou movimentar meu loot, porque eu mostrei aqui, né, então,